Mais uma noite de festa Mais uma vez tô chegando Pra animar o meu povo Que está no clima esperando Milhares de corações Num só compasso pulsando Todos na mesma energia Soltando a voz e cantando Eu quero ver você Aqui comigo cantando Quero ver você e a galera agitando Quero ver você aqui comigo cantando Quero ver você e a galera agitando Oh, 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 yeah Oh, 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 yeah É mais um agito, galera! Mais uma noite de festa Mais uma vez tô chegando Pra animar o meu povo Que está no clima esperando Milhares de corações Num só compasso pulsando Todos na mesma energia Soltando a voz e cantando Eu quero ver você Aqui comigo cantando Quero ver você E a galera agitando Quero ver você Aqui comigo cantando Quero ver você E a galera agitando Oh 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 O que é isso?